Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita maravilhosa para o seu café da manhã, para o seu lanche da tarde. Ótima, se você está querendo emagrecer, diminuir a barriga, você vai amar porque os ingredientes são muito fáceis e deliciosos, fica aí até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e quer ajudar a emagrecer, você vai amar o canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Aqui tem vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Não pula lá no Instagram, me segue por lá também, porque tem outros vídeos de dicas novidades, hoje o meu nome daqui é arroba nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar essa receita, ele é muito fácil de recuscar, é uma vitamina. E aí lembre que os ingredientes, quantidades para um receão nutricional, vão ficar aqui embaixo na descrição. O primeiro ingrediente que eu vou colocar aqui é o leite, para bater melhor. Eu estou usando o leite desnatado, você pode usar o leite da sua preferência, inclusive leite vegetal, se você quiser usar leite de amêndoas, leite de coco, leite de aveia, você pode usar. E lembre que eu tenho uma playlist aqui no canal, ensinando como fazer esses leites vegetais, vou deixar aqui embaixo na descrição, e tem uma outra, um outro vídeo bem legal, dizendo se o leite engorda, a diferença dos principais tipos de leite natal, integral e tudo mais, e vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você também. Vou acrescentar aqui a maçã com casca, é sempre importante que a gente mantenha a casca da maçã, porque é nela que tem uma super quantidade de fibra pectina, que ajuda a melhorar o trânsito intestinal, eliminar o excesso de fezes tão paradas, diminuir o índice glicêmico, dá mais ansiedade, então nunca descasque as suas frutas. Vou botar aqui também o farelo de aveia, que é uma opção com menos carboidrato do que o floco ou a farinha. Eu até tenho um vídeo falando mais sobre isso, com a melhor aveia para mim, que existem vários tipos diferentes, as pessoas ficam preocupadas, não é? Mas, na verdade, se você não tiver e quiser usar os flocos também, não tem problema, vai acrescentar um pouquinho de carboidrato, mas ainda assim é uma opção super saudável e nutritiva. Lembra que a aveia ajuda a diminuir o colesterol, ajuda a estabilizar mais essa carga glicêmica da refeição, dá muita saciedade, tem proteína naturalmente, então é uma ótima adição. Vou acrescentar aqui um pouquinho de linhaça, que eu já bati antes de começar, para formar uma farinha dela. Quando você for utilizar linhaça, usa ela sempre assim, porque se você comprar aquelas farinhas prontas, vai ficar com um sabor muito rançoso. Até tenho um vídeo aqui falando da melhor forma de consumir linhaça, de melhores dicas, e com a melhor chia ou linhaça, vou deixar aqui embaixo para você. Inclusive, se você quiser substituir por chia, também pode funcionar super bem, está? Vai dar certo e ainda é super nutritivo. A linhaça, ela vai trazer para essa nossa vitamina, gorduras muito saudáveis, precursoras do ômega 3, que é anti-inflamatório naturalmente. Então, ajuda no processo de emagrecimento, porque um corpo menos inflamado emagrece com mais facilidade. Além disso, essa gordura e a fibra que tem presente nela, ajuda a diminuir também o índice glicêmico da refeição e dá mais saciedade, então aquele combo do bem. Falando em anti-inflamatório, eu vou acrescentar aqui um pouquinho de gengibre em pó, que é maravilhoso, super anti-inflamatório, termogênico, e vou acrescentar aqui também um pouquinho de canela, que além de tudo ajuda a sensibilizar a insulina e também termogênica. Então, essa vitamina aqui é poderosa. Vamos bater, não precisa adoçar, está? Porque já vai ficar bem docinha, por causa da maçã, mas se for completamente imprecisivo para você, eu sugiro que você use uma adoçante não calóico, como a stevia ou o xilitol, porque você não vai querer acrescentar açúcar, mesmo que seja mascavo, o mel demeral é uma vitamina, não é? Enfim, você está querendo perder peso com ela. Lembra que eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre qual é o menos pior dos açúcares, não é? Se for uma coisa que você está preocupado aí no dia a dia, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Vamos bater isso aqui, então. Olha, gente, super prático, super fácil, só bater mesmo. Vou colocar aqui para você ver melhor a consistência que fica essa nossa vitamina. Faz aí em casa, que você vai amar, com certeza. Olha que delícia, gente. E me conta se você iria adoçar ou não. Eu acho que não precisa, mas me conta se você prefere adoçar ou não. Essa vitamina, além de ser uma ótima opção de café da manhã e lanche, também uma ótima opção de pré-treino. Então, se você queria mais ideias, tem aqui. Lembra que eu tenho uma playlist inteira com receitas de sucos e vitaminas, com muitas ideias legais. Playlist de receitas de café da manhã, lanche da tarde, para suas pequenas refeições. Eu deixo isso aqui embaixo, na descrição, para você. Fala, então, se você vai adoçar ou não, que eu vou adorar ver o seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilhe, porque vai gostar, porque quem precisa, vão ampliar essa corrente do bem. Eu e você, que é isso que eu quero aqui com o canal. Agora, vamos dar aquela provadinha... Fiquei com o bigode. Hum, gente, olha... Não sei por quê, mas vitamina de maçã sempre me lembra um pouco da infância. E faz com gengibre, com canela, com maçã, porque fica um sabor maravilhoso. A maçã corta aquele picante do gengibre, mas ele traz um perfume maravilhoso. Faz aí que você vai amar, com certeza. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum... Hum... Hum...